Fala galera do Breja Maníacos, atendendo a vários pedidos, eis que surge ela! Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, esse é o Breja Maníacos, o canal que é seu, é nosso, já de antemão avisamos para os desavisados que aqui não tem nenhum beer sommelier, não tem nenhum mestre cervejeiro, apenas três amigos aí provando cerveja, vem conosco! É isso aí! Hoje não! Hoje não! Hoje não tem uma coisa estranha aqui! Olha isso aqui, cara! Que que é isso aqui? Vai, explica pra gente, por favor! Eu tô no Guaraná! Que merda, hein? Sabia não? Barará? Não, mas eu não falo Macaná! Rapaz! Ah, não tá patrocinando, então! Refrigerante aqui não entra! Sem ser patrocínio! Me liga, é refrigerante? É! Acessa o canal Breja Maníacos, antibiótico aí, como a gente tem o dever de gravar sempre e semanalmente pra vocês, a gente não pode falhar! Lembrando que como nós pregamos de beber com responsabilidade, tomar remédio e se dirigir, não bela! Não adianta nada! Então, se você tomar remédio e beber cerveja, acabou, né? Vai ficar doente de novo! Foi o meu caso! Essa cerveja aqui, galera, eu já provei, inclusive meu aniversário desse ano foi só de Amster! E ela surgiu mesmo dia 11 de junho de 1870, com a proposta de ser uma cerveja inovadora! Existiam, na época, 560, em torno de 560 cervejarias na Holanda e menos de 10 delas produziam cervejas de tipo Pilsen! E foi uma escolha da Amster, só produzir cervejas Pilsen! Então, eles fizeram a cerveja, era complicado armazenar a cerveja em temperaturas quase zero por dois meses, então eles retiravam dos canais de Amsterdã o gelo... Eles cortavam o gelo, né? E colocavam num ambiente de muros duplos, pra que permanecesse a temperatura baixa por um longo tempo! Ah, legal! Então, vamos beber, né? Vamos beber, ó! Que vacila, mano! Enquanto vocês vão bebendo... É uma cerveja que leva água, malte, lúpulo, cereais não malteados e o mais importante, não tem antioxidante! O meu Guaraná nem fez espuma! Saúde! Saúde! Vamos aqui, galera! Você pediu, a gente atendeu! Fingi que é cerveja... Caraca, uma golaja foi quase tudo, né? Essa cerveja é refrescante demais! Eu acho que da proposta dela, eu já dou minha nota, é nota 10! É pra beber na praia... A cara do Baís! É pra beber na praia, pra beber no churrasquinho, pra beber no aniversário do Baís, pra beber em tudo que é canto, vale a pena! Como o friseio não leva antioxidante! Cerveja leve e refrescante! No dia seguinte tá bem, né? Meu irmão, bate todas as outras aí que tem no mercado! Fábio? Bom, eu gosto de avaliar sempre pela... Já gostei da história da Amstel, ela sempre vem com essa proposta inovadora! Foi a primeira cervejaria holandesa a exportar cerveja em lata! Ela lançou um pequeno barril de chope pras pessoas beber em casa chamada Stoop, que revolucionou o mercado cervejeiro holandês! Ela também fez uma tampinha inovadora chamada Flip Top, que não precisava de abridor pra abrir então... E a relação custo-benefício! Não é muito complicado você achar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tá com o Rio de Janeiro, encontrar em valores de R$1,99... Não, é difícil! Ela diz, bora ter... É, eu tô encontrando ultimamente aí a R$2,45... Mas é um preço bom ainda! É, o preço bom aí a gente sabe... Pra mim é uma complicada, só... Mas se você for comparar outras cervejas, principalmente de grande escala, com o Amstel, eu prefiro comprar Amstel... Amstel, que patrocina a Libertadores, tá na boca do povo, e ela foi um grande ícone quando surgiu, né? E ainda é holandês, junto com a Heineken, que adquiriu seus direitos... Ela, a Heineken! 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 Famosa Heineken! Você já deu essa nota? Bom, em função desse custo-benefício, eu vou aumentar um pouquinho a nota... Primeira nota 8! Isso aí! Galera, aproveitando aqui que essa semana a gente tá gravando uma segunda, amanhã esse vídeo já vai pro ar... Então, aproveitando aí essa semana, brindar aqui as mulheres e falar que a gente vai pra um evento da confraria das mulheres, né? As mulheres, cervejeiras aí, caro, medalha de ouro na cerveja produzida por elas no festival das confrarias... Legal! Então, sábado a gente vai tá lá no evento, vai tá cobrindo, vai passar pra vocês também... É muito bacana esse tipo de evento e de atitude também, né? Juntar o pessoal pra fazer cerveja, principalmente as mulheres, elas têm que ganhar o espaço delas em qualquer lugar... Não só no mercado de trabalho e também na nossa cerveja, beleza? Porque cerveja não tem frescura, não tem preconceito, né? Exatamente! Bebe-se em qualquer lugar! Fica ligado que vai ter mais promoção do Breja Maníaco, se você quiser gravar com a gente... Comenta aí, talvez a gente chame você, se for principalmente do Rio de Janeiro, né? Então, se for ir, dirigir, não beba! Se for beber... Chama a gente! Guaraná não, hein? Guaraná não, hein? Brincadeira! Gostei aqui, ó!